Eu sou o que voa, que nós já chegou Domingão, mó sol, Itamó, calor Mas eu tô mandando pro neto, por favor Tô fazendo isso daqui, você é assim, milhosa Você sai no bairro e só pode falar Que é metalhada, que eu vi pra filmar O que eu tô fazendo e não é por igual Porque quem ganha de verdade é nós e o hip hop Pô, tá chegando agora pra poder mostrar Que o salão que é vivo pra você me escutar Se não tá entendendo, eu trouxe o meu zap E aperto o botão e ligo até que eu sabe O que eu tô fazendo por aqui que é pra dizer Irmão vivo, você não vai na TV O que eu tô fazendo por aqui pra mostrar Tire a boca chamada pra poder intercalar Momento, momento, só tem sentimento Eu tô fazendo isso a todo momento Mais de dez anos, nesse movimento Eu só paro, mano, eu sempre aguento Tem dia de vitória sim, tem dia de derrota também Entenda os dois lados, a dualidade de o mal e o bem O que eu tô fazendo por aqui pra te mostrar Nesse enguiang eu tô pronto pra mostrar Só pra finalizar, eu quero agradecer Só vir pra todo mundo e continuar esse rolê Marinho MC, quem quiser seguir no Instagram Satisfação total E aí, vai embora não, vai embora não Pô, cadê os MCs que rimaram? Chega aí, tira uma foto com o meu amigo